Oi gente, bom dia, estou aqui na porta da loja para mostrar, a gente está com super promoção, 6 vezes sem juros e convidar vocês para participar do nosso grupo de moda fitness nosso grupo de moda fitness, além de super sorteios, promoções exclusivas para quem estiver no nosso grupo nós também vamos ter dicas de alimentação saudáveis e também dicas de mente saudável, como emagrecer com a mente gente, eu fiz um papo para vocês, todo o aprendizado que eu tive durante esse tempo estou em processo desse curso que estou fazendo e desse tratamento eu de dois anos para cá, fui embora, tive depressão, tive síndrome do pânico e tudo mais então, com isso aprendi muitas coisas e estou disposta a passar para vocês foi uma picada de uma aranha, uma aranha venenosa, uma aranha marrom e nesse tempo foram 30 quilos de muita ansiedade, muito medo que eu tive, que me trouxou mas graças a Deus, patou, estou bem